E pessoal, um policial militar, uma policial militar, melhor dizendo, foi agredida durante o atendimento a uma ocorrência no fim de semana em Arasatuba. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi chamada depois que moradores viram um jovem de 18 anos correndo peladão pela rua, ele estava desorientado na avenida. Na tentativa de abordar o homem, a policial acabou sendo agredida no rosto. Com auxílio de outros PMs, o homem foi detido e levado para o pronto-socorro, onde ficou em observação. A suspeita é que ele estava sob efeito de drogas.